Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o canal do Giovanni Rezende, o canal de viagens, o canal onde eu compartilho as viagens que eu faço pelo Brasil e mais um delivery de comida. Então vamos lá, vamos comer no shopping aqui. Eu estou em Belém, no Pará, no Hotel Holiday Inn Express e vamos lá no shopping que fica aqui do lado para comer. Vamos lá. Ih, meu Deus do céu, isso aqui é para a camareira não precisar arrumar o quarto. Vamos lá. Essa porta giratória aqui, em alguns hotéis tem, mas é muito poucos. Para esse porta de banco, dá uma olhada. Então vamos lá, estou no Holiday Inn, vamos a pé até o shopping, compartilhar com vocês o trajeto até lá. É curtinho, dá para ir a pé, bem de boa. Está tão quente não. Aliás, eu vim de boné achando que ia estar um sol na minha cabeça. É o shopping das Castanheiras. Ele tem anexo, tem um mercado também, né, Nath? Vou botar a praça de alimentação mais ou não no shopping? Geralmente eu compro no Divino Fogão. O barco Divino Fogão tem executivo, cresceu bem, bem legal. Não sei se ainda tem, a gente faz um ano ou dois que eu não venho para cá. Já passa agora dentro de um pequeno caminhão. E aí O barco Divino Fogão tem um produto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto